Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Tu vai na casa Tu vai na casa Tu vai na casa Umas palavras Umas palavras Estou com o poder Estou com a banda de papas Estou com o dono na tua trama Ou, tem mais de mais aí, então A vida é tão fechoso. A vida com são mais fracoso. É a vida, é a vida. E é a vida real. Esta é a uma avó que eu falo. Tô se sentir diferente. A panar uma casa é dar uma esposa política. O que é isso? 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 O que é isso?